A gente abre essa edição de quarta-feira, 8 de junho, dizendo para vocês se vocês se lembram do caso do promotor do Paraguai, Marcelo Petti, que foi morto na lua de mel na Colômbia. Então, na segunda-feira, nós mostramos que cinco pessoas foram detidas pelo assassinato dele. Agora, um dos presos confessou na justiça que foi contratado por uma facção criminosa de São Paulo para executar o promotor. O William Franco tem mais informações. A maior facção criminosa do estado de São Paulo supostamente é a responsável pela morte do promotor paraguaio, Marcelo Petti. Essa informação foi dada durante uma audiência por um dos presos. Ele teria confirmado que foi contratado pela facção criminosa paulista pelo valor de 120 mil dólares para exterminar o promotor paraguaio. Na semana passada, três colombianos e um venezuelano foram presos, suspeitos pela morte do promotor. Um, inclusive, foi preso nos Estados Unidos. Foi uma grande operação de parceria entre a polícia da Colômbia e também a polícia paraguaia. O promotor Marcelo Petti foi executado no fim do mês passado enquanto tirava férias em uma praia em Cartagena, na Colômbia. Ele estava passando a lua de mel com a esposa, a jornalista Cláudia Aguilera, quando foi executado pelos pistoleiros que chegaram no jet ski pelo mar até a praia. O promotor Marcelo Petti era muito visado pelos criminosos por ser linhadura e especialista no combate ao crime organizado. E em 2017, ele desarticulou uma grande célula dessa facção brasileira nos Estados Unidos. E por conta disso, essa suspeita da relação da morte dele amando por essa facção se aproxima ainda mais. As investigações continuam, mas a suspeita é de que sim. A facção brasileira foi a responsável pela morte do promotor paraguaio. Pois é, gente. E a esposa dele está grávida. E ele tinha acabado de saber no dia da morte que ela estava esperando um bebê. Olha isso.